Música Olá pessoal, bem vindos a mais uma edição do programa de Tudo Povo Que hoje está especial em climas de festa Diretamente no espaço Sanzalone, nessa festa maravilhosa Quarta edição Mulheres Empreendedoras 2019 Organizado pela revista Viver, Goiás Bom gente, nós vamos mostrar tudo aqui São 41 mulheres Nós vamos mostrar algumas dessas mulheres maravilhosas Nessa noite de hoje Vamos com a gente? Música Música Bom pessoal, agora eu estou aqui com uma grande mulher empreendedora, a Jo da Pamonha Tudo bem, Jo? Tudo bem, essa é uma noite maravilhosa, estamos amando Em plena terça-feira, nós todas introduzidas Parabéns, essa emoção de você estar representando tantas mulheres Recebendo esse prêmio Mulher Empreendedora 2019 Da revista Viver, Goiás A Viver, Goiás proporcionou essa festa maravilhosa hoje E eu estou muito emocionada porque na minha mesa mesmo Está ali o homem que me trouxe, que é o meu primeiro patrão aqui de Goiânia Porque na verdade eu sou de Natal E aprendi a fazer pamonha com os goianos E sou grata demais a essa casa, a esse estado que é o Goiás Que me abraçou E você está aqui realmente sendo representada, né? Sendo realmente valorizada pelo seu trabalho com esse prêmio, né, Jo? Aqui eu estou representando todas as Marias, todas as Joelmas Eu estou representando aqui todas as Nordestinas Todas as Goiânia, porque eu já me sinto Goiânia Deixa um recado então para o Breno e para o Leonardo Nesse prêmio maravilhoso que a revista Goiás Viver Mais está patrocinando Léo, foi um prazer te conhecer Breno, amei te conhecer Falei para a sua mãe que eu estou apaixonada por vocês Então assim, a revista está de parabéns A festa está linda E só quem está aqui para sentir essa emoção Parabéns e sucesso para você Obrigada, você também Bom pessoal, eu estou aqui agora com uma das mulheres empreendedoras Homenageadas essa noite Que é a Cleibes, que por sinal também decorou essa festa Que está lindíssima, não é isso mesmo, Cleibes? Tudo bem, Sandra? Sim, decoramos, pensamos muito bem E cada uma de nós merecemos, né? Muito glamour, muitas flores e muita beleza Fala para a gente da importância Por esse reconhecimento do seu trabalho Essa correria sua do dia a dia Porque você está recebendo um prêmio Mulheres Empreendedoras Você sabe que não é fácil ser mulher e mais ser uma empreendedora, não é isso? É verdade Então assim, essa homenagem Esse prêmio para a gente Está sendo muito importante para mim Já é o terceiro ano que eu estou recebendo Essa maravilhosa homenagem Então não é fácil E hoje, cada dia Nós mulheres estamos conquistando mais lugares no mercado Então isso é uma gratificação muito grande Parabéns, então Obrigada e parabéns para você também, né? Obrigada Bom, pessoal, agora eu estou aqui com a Lidiane Também grande homenageada dessa noite Tudo bem, Lidiane? Oi, tudo bem? Tudo ótimo Lidiane, fala para a gente qual é a sua sensação De estar sendo homenageada com Mulheres Empreendedoras 2019 É uma emoção muito grande Afinal, são muitos anos de trabalho E é então um reconhecimento, né? De todo o trabalho que eu já fiz durante esses seis anos Que eu estou na área do Cabema Deixo um recado para o Breno Um recado para o Leonardo Que estão aí já Essa quarta edição desse prêmio maravilhoso Cada ano está melhor, não é verdade? E fazendo isso, homenageando tantas mulheres guerreiras, não é isso? Com certeza E eu queria agradecer muito Por eles terem me convidado Para esse momento que é incrível Um luxo, né? E a gente está muito feliz por isso Sucesso para você Logo, logo te quero de novo no programa, hein? Com falta de certeza Na Mega Móveis você vai querer toda a loja É isso mesmo Móveis bonitos e com qualidade Que você não pode perder Temos uma linha completa para a sua casa Como sofás retrátil e reclinável Guarda-roupas, duas e três portas Poltronas, mesas de jantar Painéis e racks Aparador e muito mais Mega Móveis interiores Avenida C12, T9 e T63 Giromotos, a sua concessionária Suzuki em Goiânia Grande variedade de veículos novos e seminovos à sua escolha Venha conhecer os modelos 2019 E fazer um test drive E viva essa incrível experiência Giromotos, Avenida Padre Wendel, número 1216, setor São José Fone 32958812 Trator Tem apresenta Uma loja completa Peças para tratores em geral Implementos agrícolas Motores diesel e roçadeiras Além de qualidade Grande estoque e amplo estacionamento Dispomos de uma excelente equipe de profissionais Para melhor atendermos você cliente Nosso maior patrimônio Faça-nos uma visita Ou ligue 4006-8888 Trator Tem Seu distribuidor MWM Para Goiás e Tocantins Quando você contrata a Passa Rosa Serviços Você recebe um conjunto de benefícios e tecnologias Que agregados fazem a diferença no resultado final do seu serviço ISO 9001 Qualidade e Processos ISO 14001 Meio Ambiente Gerenciamento de Processos Online em Tempo Real Equipe treinada sistematicamente com objetivos e metas bem definidas Maior estrutura de controle de pragas urbanas do centro-oeste Uma das maiores do Brasil Missão dada a Passa Rosa é missão cumprida Porque declaramos guerra total às pragas urbanas Ligue 3915050 Bom pessoal, estou aqui agora com as sócias fundadoras da Expressão do Olhar Que é esse sucesso em Goiânia Tudo bem, Débora? Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Cleia? Tudo ótimo Tudo bem, Grazi? Tudo ótimo Vocês viram que suas mulheres são lindas, não é mesmo? Quero saber de cada uma como é se sentir recebendo esse prêmio Que seja a consolidação do sucesso de vocês, é isso? O sucesso nosso veio através de muito amor, dedicação Muito renovo a cada dia E pra gente é uma honra estar aqui hoje E o que você está achando de receber esse prêmio? Que eu acredito que seja a consolidação mesmo Dos trabalhos de vocês Que todos nós conhecemos É um trabalho maravilhoso Sim Nosso trabalho é feito com muito amor, né? Vai levantar a autoestima da mulher Então assim, não tem... Como é que fala? Palavras pra falar a alegria e felicidade Que a gente tem com as clientes e clientes com a gente É muito bom isso, é gratificante E o que você está achando de receber esse prêmio? Feliz de maior... Super grata a Deus, né? Muitos anos de trabalho, de dedicação E sua gratidão a Deus e as clientes Ah, se você também está sentindo receber esse prêmio Foi realmente consolidando o trabalho de vocês Com certeza, Sandra É uma emoção muito grande A gente está muito feliz com esse prêmio E a gente gostaria de dedicar ele Pra todas as nossas clientes Pra todas as mulheres Que um dia já foram ir na expressão do olhar E receber os nossos cuidados E pra todas aquelas que ainda irão também Menina, sucesso pra você Obrigada, Lina Obrigada Sucesso, Lina, é um prazer te ver Obrigada, Sandra Prazer é meu Bom pessoal, agora eu estou aqui com a Milena Teles Que também é empresária e está recebendo o prêmio hoje Tudo bem, Milene? Tudo ótimo Tudo bem? Milene, você é de uma área que toda mulher gosta Que é acessórios, é isso? Isso, tem acessórios pro dia, pra noite, pras festas Muito bom Conta pra gente o que você está achando de receber esse prêmio Mulher Empreendedora 2019 Ou seja, a consolidação do seu trabalho Não é isso? Homenagem maravilhosa Estou muito feliz por estar aqui Festa maravilhosa Tudo lindo Deixa um recadinho pro Léo e pro Breno Muito obrigada pela homenagem Breno e Léo Bom pessoal, agora eu estou aqui com a Adriella Sansalone Que é proprietária e empresária desse espaço maravilhoso Onde está acontecendo o evento Tudo bem, Adriella? Tudo bem Fala pra gente como é receber uma premiação dessa no seu espaço E você ser homenageada também Porque afinal de contas você é uma mulher empreendedora É muito gratificante Nós estamos reinaugurando a casa praticamente hoje E ninguém tinha visto a casa nova Que maravilha, então você inaugurou com chave de ouro Porque pras mulheres, é isso? E você é homenageada também? Estamos abrindo com chave de ouro E estamos aguardando todos Deixa um recadinho pro Breno e pro Léo Breno e Léo Vocês sabem que vocês são muito especiais Obrigada Sucesso pra você, Adriella Obrigada Bom pessoal, agora eu estou aqui com eles Os grandes idealizadores desse projeto maravilhoso Que está aqui hoje, sendo a quarta edição do prêmio Mulheres Empreendedoras Os donos da revista Viver Goiás Tudo bem, Breno? Tudo bem, Sandra Graças a Deus Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Sandra Que bom ter você aqui, meu amor Eu estou super feliz e honrada por estar aqui nessa edição Quarta edição E eu estou aqui, muito obrigada A honra é toda nossa Você é uma grande mulher Você é uma mulher que representa muitas outras E é um prazer gigante tê-la aqui Breno, fala pra gente como é essa correria de você Um evento dessa grande cidade, dessa época de hoje Que não está fácil, né, Breno? Tá não, Sandra, imagina A correria que é Estou aqui, assim que eu não sei se eu fico em pé, se eu caio Mas graças a Deus está aí Uma festa linda Nesse momento em que muitas mulheres aí Estão sendo vítimas, né Feminicídio Tanta luta A revista Viver Goiás poder homenagear tantas mulheres de história De garra É uma emoção muito grande pra gente Você, quarta edição Vão vir com certeza várias outras, não é verdade, Leonardo? Se Deus quiser Que venha várias outras Mas essa, assim, a gente faz a festa pensando que vai ser a última Pra que ela seja exclusiva mesmo Pra que ela seja, assim, inesquecível Aí terminou isso daqui A gente já começa a planejar a outra Maravilha E como é que vocês fazem essa seleção de tantas mulheres primorosas De Goiânia, Goiás, Soto E realmente cada uma representando, né Realmente todas as mulheres de Goiás, né, Breno? Realmente Cada mulher de uma área da sociedade Representando a sua área Tem a mulher que trabalha com buffet Que representa o buffet Nós temos advogadas Nós temos nutricionistas Temos apresentadoras de TV, né Inclusive você É uma das grandes homenageadas da noite Pelo seu trabalho Que você faz Então são tantas mulheres A gente costuma dizer assim Quem dera De poder homenagear tantas, né Mas infelizmente a gente não consegue E a escolha Vem através de indicação Através de uma de cada área da sociedade nossa Maravilha Bom, você quer deixar algum recado Para todas essas mulheres maravilhosas Que são homenageadas hoje, Léo? Mulheres, vocês são maravilhosas Eu tenho que falar só para vocês uma coisa Muito obrigado por vocês existirem Na nossa vida Muito obrigado por vocês serem Exemplos de tanta coisa boa E nós agradecemos por assistir vocês dois Que fazem esse tipo de prêmio Homenageando e realmente se valorizando Cada vez mais o trabalho de cada mulher empreendedora Que não é fácil, né Palmas para vocês Obrigada, Fred Deixa o recado para essas mulheres maravilhosas Sandra, eu quero aproveitar Além de deixar o recado para essas mulheres Continue Continue lutando Continue lutando Porque o mundo é de vocês E aproveitar essa audiência grande do seu programa Agradecer a cada parceiro Que está com a gente nesse evento Muito obrigado a cada um de vocês E obrigado a vocês Eu que agradeço Sucesso para ambos Muito obrigado Muito obrigado Corpo Agile Fitness Corpo Agile Fitness Há 10 anos no mercado Visando sempre o conforto e bem-estar do cliente Nossas peças são de alta qualidade Com design moderno E com tecidos tecnológicos de última geração Venha conhecer nossa nova coleção Corpo Agile Fitness Três lojas para melhor atendê-los Jardim Planalto Setor Marista E Crimeia Oeste Arca de Noé Magazine Nova loja com espaço grandioso E montado com muita dedicação Para melhor atender você cliente Contamos com uma moderna e variada Linhas de produtos Como decoração Utilidades para o lar Brinquedos E muito mais Venha conhecer a Arca de Noé Magazine Avenida Onestino Guimarães Campinas Comercial Esperança De tudo para sua construção Do básico ao acabamento Trabalhamos com as melhores marcas E temos uma equipe especializada Para melhor atendê-los Entrega grátis em toda a região metropolitana Comercial Esperança Fazendo tudo para você construir Avenida Central Quadra 121 Lote 8 Jardim Nova Esperança Telefone 388-6669 Viva Mais Colchões Monte marcas em colchões E acessórios para camas em geral Trabalhamos com as melhores marcas E todas as medidas Ligue agora 3638-0212 E mude a sua vida Com os melhores colchões Da Viva Mais Colchões Durma bem E Viva Melhor Avenida Marechal Rondon Número 1113 Setor Marechal Rondon Bom pessoal E esse foi o nosso programa de hoje Direto desse evento maravilhoso Que é a quarta edição Mulheres Empreendedoras 2019 Organizado pela revista Viver Goiás Em nome de Breno e Leonardo Parabéns meninos Quero também agradecer Por essa singela homenagem Me sinto realmente lisonjeada Por estar representando Esse prêmio conjunto Com tantas outras Grandes mulheres Presentes neste evento Para rever esse programa Você já sabe É só acessar o nosso canal No Youtube Nosso site Ou nossas redes sociais Lembrando que temos reprise Toda terça-feira Às 20h30 Conto com a sua audiência Beijos e tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON